E aí meus torcedores palmeirenses favoritos, tudo tranquilo? Beleza? Eu ainda tô aqui confinado E vou ficar confinado pelo menos até uma segunda terça-feira Vou fazer o exame do Coronga Munga Na sábado de manhã E aí não sei quanto tempo demora pra sair o resultado E vou ver, né? Tomara que não seja nada Mas tô meio esquisitão ainda Tomando um monte de remédio Fui no médico, né? O cara me receitou uma torrada de coisa lá E vamos ver Mas beleza E aí vamos falar do Palmeiras um pouquinho, né? O Palmeiras, quem te viu, quem te vê, né, cara? Eu falo isso não só do Palmeiras, mas como da imprensa nacional, né? Como é que pode, né, cara? Agora tá todo mundo falando bem do Palmeiras Falando que o Palmeiras pode chegar no Brasileiro Que o Palmeiras pode sim chegar na Libertadores Até na Copa do Brasil É... Até pouco tempo atrás tava todo mundo detonando Que o Palmeiras não ia chegar em lugar nenhum Campeonato Brasileiro Não é, mas nem pensar Não vai chegar É o que a galera falava aí, né? E hoje eu vi vídeo aí De programas aí na Fox Na... Na SPN e tal Dos caras falando que o Palmeiras é... Hoje o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil Aliás, o melhor time, né? Porque o elenco, ele fala que é do Flamengo ainda, né? Mas hoje o Palmeiras tem o melhor time que o Flamengo Que o Palmeiras é o time que vai brigar com o Flamengo Se caso o Flamengo não... Se o caso o Flamengo melhorar, né? Vai ter o time que vai brigar com o Flamengo Pelo Brasileiro Né? E melhor que o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro pra eles não vai ser... Isso vai depender muito de Palmeiras e Flamengo, né? Mas até então Se o Flamengo continuar dando bobeira O Atlético Mineiro fica ali brigando com o Palmeiras Mas vamos saber, né? Não dá pra cravar nada Até porque são três competições O Palmeiras tá cheio de desfalque E aí eu vi que o Zé Rafael também está machucado Mais uma pra cabeça, né, cara? Que coisa, né, mano? Que absurdo isso, né, cara? É muito jogador machucado Então... Vamos aguardar aí, né? Ver o que vai acontecer O Palmeiras realmente melhorou muito O Abel Ferreira Chegou e já Meio que já tá começando a impor, né? Meio que na força, né? Até os canais falam isso A imprensa falou isso também Que como teve esse monte de desfalque Já mostrou mais a cara dele, né? Se bem que a montagem do time A estrutura ali no começo do primeiro tempo Contra o Ceará Foi igual a do Cebola E depois quando tava 3x0 E ele mexeu no time pra testar, né? Porque ele já tinha falado quando ele veio Que ele vai ter que ir testando o time Durante os jogos quando ele puder E esse quando ele puder É quando o time tá bem Tá ganhando um placar bem favorável E ele não vai correr tanto risco, né? E aí ele mudou e errou, né? Porque o time no segundo tempo Ficou ruim e tomou pressão E ele reconheceu isso, né? O Abel Ferreira reconheceu isso Mas faz parte O importante é que a gente tá ganhando O time tá jogando bem Tá fazendo o que tem que fazer Que é gols, né? Fizemos 3 no último jogo 3, olha Golaço do... Do verão, hein? Se bem que eu acho que foi um... Comece de um pouco... O prazo não podia tomar um gol daquele Eu não sei Tava mal posicionado É uma coisa que o Everton Não fica no Palmeiras Ele fica muito melhor posicionado Pra mim o Everton Se posiciona muito bem Não é um cara que faz milagre Ele se posiciona muito bem O Praz Já é um cara que já é mais explosivo, eu acho E... Cara, não tô dizendo que ele se posiciona mal De jeito nenhum Se posiciona bem Mas essa característica do Everton é melhor Essa é a diferença entre os dois Só que se você precisar de um milagre Uma defesa louca Uma defesa que parecia impossível É o Praz que vai fazer O Everton não faz esse tipo de defesa Meio difícil Por mais que pareça que seja difícil Defesa difícil do Everton Pode perceber É porque ele tá bem colocado Porque se não tiver bem colocado Ele nem vai na bola Ele não tenta Ele não tem essa explosão De tentar pegar uma bola Que tá difícil de pegar Que parece impossível E é diferente do Praz Que já fazia isso Mas é isso, galera Então sei que o Palmeirão agora Tá indo pra frente Ganhando tudo, né? Todos os jogos Ele faz vários jogos Que o Palmeiras não perde O próximo jogo agora É contra o Fluminense Vai ser sábado E a gente espera que vença também Apesar de todos os desfalques Que nós estamos tendo, né? Infelizmente, né? Vamos ficar um bom tempo aí Sem o Felipe Melo Sem o Wesley Mas, né? Veio o Breno, né? Vamos ver se o Breno Vai fazer alguma coisa, né? Pelo menos o meio campo O Danilo foi bem pra caramba E é isso aí Obrigado, gente Eu só quero reiterar uma coisa aqui No final desse vídeo Se você estiver aqui até agora Eu, como eu tô em casa Assim, tô trabalhando pra caramba Ainda estou trabalhando Porque eu não tô Mas eu andei olhando Os comentários Que eu não tinha conseguido responder Aí nesse meu canal Um canal pequeno É certo? 500 e poucos inscritos Cresce bem pouquinho também, né? Só que, cara Eu vi cada comentário Que eu não tinha visto aí Que eu fiquei Eu não fiquei indignado Porque, assim Fiquei com tristeza, né? Tristeza pelas pessoas que falam Cara, é muita bobeira Muito ódio, né? Tem gente que te xinga Fala palavrão Coloca palavrão Deniga você Te xinga Chama a gente de M, né? Pra não falar aqui palavrão Você não entende nada Realmente, gente Eu não sou analista de futebol, tá? O meu canal aqui É pra ser pra torcedor Eu sou um torcedor Então O que o torcedor é? Ele é passional E eu não quero mudar esse perfil Porque eu sou isso mesmo Sou um cara Passional Torço pro Palmeiras Desde criancinha Gosto que o Palmeiras ganhe Não gosto que o Palmeiras perde E quero que o meu time Seja campeão sempre É essa a minha visão Essa é a minha visão E a minha visão é muito simples Se o time joga bem Eu sei que ele jogou bem Agora se pá Fazer análise De 3, 4, 3 Sei lá o que Não sou Não é minha especialidade Não estudei pra isso Não estudei E nem dei a pretensão De falar aqui Apenas observando Sem estudo Sem Um Sem ter estudado Mesmo Aprendido Não Nem Não Mas não mesmo Aqui De repente Torcedores Muitos torcedores do time Quando eu brinco Porra O Palmeiras perdeu pro tal time Não podia perder pra esse time De nenhum Cara É passional É clubista Nessa parte E só que Teve gente aí Que me acusou Até me acusou De clubista Você é um ignorante Clubista Cara Eu sou meio Clubista Só que assim Se o cara for ver Aí pra trás Tem vídeos meus Que eu tava torcendo Pro Flamengo Junto com um amigo meu Flamenguista Na casa dele Fiz um vídeo disso aí Comemorando o gol do Flamengo Comemorando a vitória do Flamengo Porque eu acho Que o Flamengo Merecia ganhar aquele título Pro futebol brasileiro Pro futebol Dos times que investem No futebol Como o Palmeiras investiu Como está investindo agora O Atlético Mineiro E como investe o Flamengo também Porque não teria Nenhum sentido Ou seria muito ruim Se um outro time Que não Brasileiro Que não tivesse feito investimento Nenhum Chegasse na final Do Libertadores E ganhasse Ou mesmo que chegasse Na final Já era Complicado Porque o que eu ia falar Ah Estão vendo aí Investimento em jogador Não adianta nada Isso aí é bobeira Dinheiro não ganha jogo Não ganha Mas ajuda E eu penso assim Ajuda bastante Consegue contratar jogador melhor Então ajuda Já tem uma possibilidade maior Acontece às vezes E não dá certo Mas aí Esse timinho Que não investe em nada Não paga nem marmita Não paga Não paga a prestação Do estádio Tem uma galera aí Aí vem falar Vai ganhar Aí ganha o campeonato dele Quem sempre Não aguenta uns caras desses Depois É por isso que eu torci Para o Flamengo Para dar certo O Flamengo E para mostrar Que dá certo sim Investir Dá certo sim Trazer jogador bom Para o Brasil Para ganhar os jogos Para ganhar os campeonatos Porque o nosso futebol Estava muito ruim Está muito ruim E quem estava melhorando o futebol O Palmeiras Que começou Com investimento O Flamengo Vem atrás E deu muito certo Até mais certo Que o Palmeiras Vamos comendo E agora vem o Atlético Mineiro E eu estou torcendo Para que dê certo O Atlético Mineiro Que brigue também Pelo menos brigue ali Fica os três ali Para mostrar Que se quiser ganhar Hoje no futebol Tem que investir Era só isso A minha intenção E até ficando Até ficando longo Esse vídeo Mas é isso E uma galera Xingando Gente Tira esse ódio Do coração Para esse negócio De xingar Aqui Vídeo de torcedor Eu posso até Tirar sarro Nos outros clubes Nos outros torcedores Mas tirar sarro Sarro Do bem Nada de sarro De ódio Entendeu Xingando o cara Sabe Chamando de M É diferente Vocês sabem O que eu estou falando Tá bom Beleza galera Obrigado para quem Acompanhou até agora Para quem acompanhou até agora Porque gostou de alguma coisa Do que eu falei aqui Então Faz um favor Deixa o like aí Compartilha o vídeo Com as outras pessoas Mostra que tem palmeirense Torcedor Passional Fazendo vídeo No Youtube Sobre o Palmeiras Quem te viu Quem te vê Palmeiras Quem te viu Quem te vê Imprensa brasileira Agora o verdão É potência de novo Valeu Tchau 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 Tchau